Oi turma, tudo certinho? Atenção, se no seu cadastro único está com a seguinte mensagem Faixa da renda familiar total de até meio salário mínimo Preste bastante atenção nesse informativo que eu vou trazer para todos vocês agora, beleza? Mas antes eu te convido a se inscrever no nosso canal Desestressando na BR Dá um pulinho lá, se inscreve, eu vou deixar aqui na descrição E também no título, no arroba, basta você clicar e você se inscreve lá, nos acompanha lá também, beleza? Bom gente, olha só, como todos sabem, para se manter no programa Bolsa Família A renda familiar, não é a renda per capita por pessoa, não confunda A renda total da toda a sua família, ela tem que ser de até meio salário mínimo Mas depois do meio salário mínimo vai dividir para todo mundo dentro de casa, ok? Então, essa renda de até meio salário mínimo, ela vai ser fixada aqui Se você ultrapassar o meio salário mínimo, ela vai ficar aqui escrito Renda familiar acima do permitido ou acima de meio salário mínimo Isso não significa que você tenha uma renda de meio salário mínimo certinho Isso significa que você tem uma renda de até meio salário mínimo Ou seja, ou menos ou até o teto limite que é meio salário mínimo Por exemplo, a sua renda lá, ficou uma renda total, ficou no valor de 355 reais O exemplo, 355 reais Não vai ficar escrito aqui 365 ou 335 ou 200 ou 100 Não vai ficar esse valor Vai ficar apenas o valor permitido que se enquadra Que é até meio salário mínimo Então você está classificado como até meio salário mínimo Então isso aqui não vai ter nenhum impacto Se estiver mostrando até meio salário mínimo Não significa que você recebe meio salário mínimo Você pode receber até meio salário mínimo ou menos E aí vai estar escrito aqui Renda de até meio salário mínimo Mais abaixo existe Renda fixa da renda familiar por pessoa Aí é um outro departamento Aí vai dividir a quantidade de pessoas que tem dentro de casa Com a sua renda E não com a renda de meio A não ser que você tenha exatamente meio salário mínimo Eu acho pouco difícil Alguém ter certinho ali Meio salário mínimo, tá? E aí o que acontece? Então vai dividir esse meio salário mínimo Ou até meio salário mínimo Dividido por pessoa Que aí não pode ultrapassar os 218 Beleza, gente? Então eu espero ter te ajudado nessa rapidíssima Se você ainda assim tem dúvida Deixa abaixo Fica na paz, fica tranquilo Que a gente volta com mais novidade pra vocês Deus abençoe sua vida em nome de Jesus E valeu!